Um passeio por duas cidades da região metropolitana de Salvador. Nós estamos aqui para desvendar as belezas naturais e curiosidades destas regiões. Simões Filho. E o detalhe principal é que a gente passa aqui, ó, no meio da mata, sentindo a natureza. E Candeias. Esta região é considerada atualmente o maior potencial turístico de Candeias. Hoje, a Bahia que a gente gosta. Candeias.